Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês foram de carnaval? Tudo tranquilo? O meu carnaval então foi bem tranquilo, eu fiquei em casa no meu condomínio tomando sol, ó, dei adeus aquele bronzeado palmito, então agora eu tô bem coradinha, bem bronzeadinha e vamos dar início aos nossos vídeos, né, semanais e o vídeo desta semana, então, vai ser o clareamento dental, é um vídeo que vocês gostam bastante, né, porque afinal de contas já deu mais de 2 milhões naquele vídeo lá que vocês amam do clareamento de limão em rapidinho, 2 minutos, então eu resolvi fazer outro com bicarbonato de sódio, papel alumínio e pasta de dente, tá? Então eu vou deixar bem explicadinho pra vocês não se confundirem, pode ser qualquer pasta de dente, tá? Não precisa ser essa que eu tô usando, vocês podem escolher da preferência de vocês, o bicarbonato de sódio também, pode ser o mais barato da marca que vocês preferirem e a folhinha de alumínio, então, que vocês vão comprar no mercado, tá? É a mesma folhinha que a gente faz pra descolorir os cabelos pra ficar loira, é a mesma, tá? Então vocês podem utilizar tudo da preferência de vocês. Vamos começar? Eu já deixei cortadas as minhas fitinhas de alumínio lá, do papel alumínio, tá? Pra parte de cima e pra parte de baixo e agora eu vou pegar, então, a minha escova de dente e mais um pirizinho e vou colocar, então, vou fazer a misturinha do bicarbonato com a pasta de dente. Vamos lá! Vocês vão dar uma pausa de 15 minutos, tá? Eu achei que o resultado foi muito bom, tá? Por uma primeira vez já deu um resultado super incrível, pessoal. Eu vou colocar pra vocês, então, o antes e o depois, pra vocês verem agora e vocês darem uma comparada, tá? Eu acho, assim, que se fizer uma vez por semana e evitar alguns alimentos como café, beterraba, que mancham os dentes, eu acho que isso dá super certo sim, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você, tá? Se você gostou, então, não se esquece de dar o teu like pra mim. Coloca aqui nos comentários embaixo o que você achou, se deu certo pra você, por quê. Já vou explicar. Pessoas que têm a pigmentação amarelada e sim usando os dentes, esses truques caseiros não funcionam, tá, pessoal? É só pra quem tem realmente o dentinho branco que ele acaba pigmentando com alguns alimentos que a gente ingere e pra gente não ter que ir toda hora na dentista ficar gastando um monte. Então, somente pra isso servem esses truquezinhos, tá? É claro que o excesso pode acabar estragando o esmalte de vocês e tal. É super recomendado vocês irem ao dentista a cada seis meses ou se vocês tiverem algum problema dental, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Um grande beijo. Tchau, tchau! Tchau!